Música Começa agora mais um educação E no programa de hoje você vai conferir o show da primeira noite do Café com Viola Nazar e os Raizeiros Logo após o intervalo você confere o nosso compacto do show Raizeiros Música Vai levantando poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Vai levantando poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Poeira entre meus dois Não vi o sangra não Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá amar o chão Se transformar em poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Vai levantando poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Poeira, poeira do meu sertão Obrigado Que saudade do meu sertão Que estrada boiadeira Cheiro de poeira Meu oração Astuto e ligeiro Que saudade De minha terra De manhã serena Boeira, poeira do meu sertão Fogo aceso No fogão de lenha De volta vou Pro meu sertão De volta vou Pro meu sertão Que saudade Que saudade Da raça e de brosa De lua clara No som do avião Simplicidade Verdade E agora É Sou filho desse sertão Natureza É Ao fim do coração Desdemido O coração Que saudade O coração O coração Que saudade Que saudade O coração O coração Que saudade 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 Nessa energia Que eu quero Eu quero convidar Eu quero convidar vocês A navegar comigo e com esses queridos músicos Pela história Pela história da música sertaneja Daquela música de composições gostosas Navegar Navegar Cantar Eu peço que façam juntos comigo isso Meu maestro Vamos mostrar pra eles como é que vai ser essa história Assim ó Vamos relembrar Vamos relembrar Um dos grandes sucessos Começando assim ó Vamos relembrar Quando a gente ama Qualquer coisa serve Pra relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele vestido Do perfumidade Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o ar Já foi um cenário De um grande arco Vamos juntos E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu palito Viva! Lembrei Que tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Com brilho Já esteve mudando Em nosso suor Oh! Quando a gente ama O que precisa Da mulher amada O quê? Uma coisa tua É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para cá A gente começa a esperar Porque eu Da impressão Que ela É a chileira E hoje O que eu encontrei Deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu palito Viva! 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 Que coisa mais linda Se tiver camada, né, rico amado Pode ficar bem pertinho Ah, gostoso, né Ah Olha, alvo, viu Tem um quadro, senhor Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma esvelacência Sei que já é uma mulher E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim por ter estrada Conversando com a senhora Pra encontrar um certo alguém Será que me confém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu curava assim Saudades se apertou Mas não parou Minhas mãos Ludaram firmes no boleto Meu carro assim Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E suponendo a saudade Aquela cidade Fui deixando patada É que esse meu desespero É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente Amor de serpente E me satisfez Amor de serpente Amor de serpente Amor de serpente Amém. Se ontem eu puleva assim, saudades se apertou, mas não parei. Minhas mãos mudaram no nosso volante, e eu quero assim. Vai comigo, vai! Eu quis fugir do destino, fugir da realidade. E suponendo a saudade, aquela cidade, fui deixando para trás. É que esse meu desentido, é uma mulher envolvente. Amor diferente, olhar de serpente, é um gosto diferente. E me satisfaz. Eu sempre digo, quando começa a falar de amor, tem que falar de amor firme, não é não gente? É ou não é? É. Então vou fazer o seguinte, vou fazer mais uma de amor. Pode? Pode. Tamo junto? Noventa e alguma coisa, acontecia assim ó. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Sem rumo, sem orizontes É os trilhos do pensamento Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Quem perde a pessoa Nada Se perde Nas madrugadas E o silêncio Nas recinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade A saudade amada O silêncio Só lembranças Quem lembra? Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim O silêncio O silêncio O silêncio E then ARich A viola caipira Diz que pra gente ser poeta E fazer rima completa Não precisa professor Basta você ver no mês de maio Um poema em cada gaio E um verso em cada flor Aí nós pegamos a nossa viola Faz-nos carinho gostoso Chamamos nosso amor pra fazer as coisas gostosas E falamos de amor Oriunda de Portugal Trazida pelos jesuítas O instrumento de dez cordas De som melancólico Veio para o Brasil E fez então a primeira música Foi se transformando em um instrumento Conhecido por todo o Brasil E tem várias denominações Viola de dez cordas Viola de queluz Viola cantadeira Viola de coxo É, viola de cabaça Mas o mais importante É que ela acabou se transformando Na viola brasileira Onde é que eu vi as águas Pela estrada O que é? Eles morariam Direito E esta aí Em chicote É, viola de jovens E Deus vai te arrumar Pra que eles sentam agora Meu levante a Deus A todos vocês O dedo é que se arreguestou O domínio interno se coroa E hoje não vai travar Sobre a chuva Desesperado se salvou Por causa de uma boa ação E hoje ninguém o desgraça Aleluia Sobre o ateu Qual é o que põe sempre o creme O mundo hoje tem o que comer Doar uma igreja Uma fortuna Que a guerra logo se acabará E no mundo enfim Reinará paz Que não há miséria alguma Aleluia 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 Vamos, meu maestro, passa essa live pra mim, meu filho, quero chegar lá aí, isso, nesse momento eu quero agradecer muito a Prefeitura Municipal de Batatais, a cada um de vocês presente, a meu querido Silvio, a APA, a TV Educadora, o Departamento de Cultura e Turismo aqui também da cidade, a imprensa local que recebeu a gente com tanto carinho, e também aos meus patrocinadores, o Açúcar Santa Isabel, e também as bebidas por ti, que caminha com o Nazar por todo o Brasil. Dizeram que é uma honra estar com vocês, dividindo esse momento do show Raizeiros, a gente acabou de gravar um DVD faz ao menos uns 40 dias, e eu acredito que mais ou menos uns 20, 30 dias, ele já está pronto, e vamos mandar aqui pra todos vocês aqui da cidade de Batatais, pode ter certeza, viu? Vocês querem que eu mando ou não? Manda ou não mando? Então manda, passa aí pra mim, cadê o Rick aqui? Então vamos lá, o que que vem agora aí? Então dá aí, dá esse violão aqui pra mim, põe um pedestal pra mim ali, meu filho. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vamos fazer uns modão? Continua navegando? Sim ou não, gente? Tamo junto. Vamos ver se vocês estão afiados, porque até agora tá lindo. Agora vai ficar cada vez mais pesado o negócio. Pode ou não? Pode ou não? Fazer um teste. Tá lindo. Vamo juntos? Vamo juntos? Aí sim! Vamo juntos? Do que é feito da vida que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Onde foram tantas promessas E me fizesses Não se importando Que o nosso amor Fiesse a morrer Talvez com outros Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor De nós Pois tu sonhava Com a riqueza Que eu nunca tinha E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que viva melhor Vai lá! Vai, bom Deus Seja feliz Com o seu andar Pensa que Um beijo maglado Que é muito sofre E vou te amar Eu só decido Que a rua as partes Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creia-se ainda Nem posso ajudar Vai, bom Deus Seja feliz Com o seu andar Eis aqui Eu só decido Quero as partes Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Veias que ainda Me posso dar Segura a canarinha, vamos Sou aquele canarinho que cantou Em seu terreiro Em frente em sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pro mar, gaiola Me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro É, essa história é verdade Muitas vezes imaginava Que eu arrombasse essa gaiola Pro meu sertão eu voltava Um dia de tardezinho Veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza E comoveu seu coração Abriu a porta da grade Mediando o pé brinçã Vá se embora Canarinho Vá cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta Desde alta madrugada Anunciando o entardecer E o romper da alvorada Sobremolando a floresta E despertando minha amada Tão feliz Tão feliz por ter voltado Pra minha velha morada Que lindo Chegamos num momento muito importante Do nosso show Na verdade são todos atos, né? Porque falar de uma história De um país musicalmente É muito importante pra mim É uma responsabilidade muito grande Mas com esse carinho de vocês Eu já vou avisando Eu tive a honra De receber nesse humilde palco Várias vezes Uma benção de Deus O querido Sérgio Reis Que logo, logo estará com vocês aqui Também recebemos o quê? O nosso querido Renato Teixeira As Galvão O querido Daniel E a gente Tem a honra de poder Através da canção Através da canção Tem orgulho dessa nossa nação, né? Eu quero falar de um caboclo agora Pra vocês Cadê? A minha viola já tá aí? Eu quero falar de um caboclo Desse jeito, quer ver? 13 de dezembro de 1934 Nascia José Dias Nunes O percursor do pagode de viola Com as suas dez cortas de aço Ressoando o único som Parceiro infinito de dupla Com o querido Pardinho Inspirando esse humilde cantador Agora no show Raizeiros A minha homenagem ao querido O chão Carrero O destino aqui me trouxe Tanta pra vocês eu fui Eu só trouxe coisas boas Foi meu sertão que mandou Eu não caio do carvalho, nem do bruxo, nem do gato Ganho o dinheiro, cantando a viola, é o meu trabalho No lugar onde vem ser, caiu de cheiro de lar de um gato É o vento de uma madrugada, e eu pego vinho, vai Só a viola Eu ando de pé no chão, piso com cima da morasa Quem não gosta de viola, que não põe ela em casa A viola está de nido, cantando tá de pé Quem não gosta de viola, Brasil bem do bom não é Só a viola Cássorul a ti A cea preveni Ladrão, cimuia, tai Cãi, tiga-n mula, cãi, pãi, a sala, a bateria É chuglete de noite, lá também o vieram Amor, a mulher casada, essa é muito letra e filha É uma olhada nela, quatro, cinco no marido Será que ele não tem medo da vala, do trinta e do pedro? Amor, a mulher casada, essa é muito letra e filha Amor, a mulher casada, essa é muito letra e filha Amor, a mulher casada, essa é muito letra e filha É de sono e de pó O destino do céu Feito perdido pensamento Sobre o meu caverno É de laço e de um ar De siveira, anjo e o ar Desta vida cumprida A só Sou rei, vida, vida Para nós Senhora de aparecida Ilumina-me na escura E flor do trem Na minha vida Quero vocês me ajudarem, vai! Sou rei, vida, vida Senhora de me Eu não sei Ilumina-me na escura E flor do trem Na minha vida O meu pai foi pior Minha mãe sonhou Meus irmãos Perdecem Na vida Às custas De aventura Descazei, jogei Investi Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Se a sorte Eu não sei Sua rei, vida, vida Para nós Senhora de aparecerem Ele uniforme na vida Escuta E flor do trem Na minha vida Seu rei, vira, vira, agora é nossa Senhora, a dia aparece Ilumina em mim, escolha o fundo trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Eu ia pedir em Romaria e preste paz nos desatentos Mas como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Seu rei, vira, vira, agora é nossa Senhora, a dia aparece Ilumina em mim, escolha o fundo trem da minha vida Seu rei, vira, vira, agora é nossa Senhora, a dia aparece Ilumina em mim, escolha o fundo trem da minha vida A benção da nossa mãe A benção da minha vida A benção da minha vida A benção da minha vida Que mistura A benção da minha vida 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 E você conferiu todos os detalhes do show dos raizeiros Aqui pela telinha da educadora Tá certo? Nós lembramos que hoje A partir das 20 horas Direto do Santuário Bom Jesus da Cana Verde Nós continuamos com as transmissões Da segunda noite do Café com Viola Rodrigo Oliveira e Divino e Donizete A todos uma ótima tarde Você fica agora com o horário eleitoral gratuito A gente vai ver